Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está sendo aí o domingo de vocês? Por aqui gente, ó, tô fazendo o almoço, tô fazendo aqui um arrozinho misturado com feijão. Aqui ó, tô preparando o macarrão. Eu vou fazer um macarrão com carne moída. E aí gente, foi o que aconteceu. Eu esqueci de tirar a mistura do congelador. E aí quando foi de manhã, eu tirei o que tava mais fácil de fazer, que era a carne moída. Aí eu tirei a carne moída. Aí eu pensei, vou fazer um macarrão com carne moída, né? Só que a galera também quer arroz. Aí tinha um pouquinho de feijão aqui. Aí eu resolvi fazer misturado com feijão, né? Que é pra aproveitar, porque amanhã eu já faço um feijãozinho novo, né? Porque quando eu faço feijão assim que fica na geladeira, pelo menos dois dias na geladeira, eu gosto de fazer ele misturado com arroz. Porque geralmente o caldinho, né? Que cozinha o feijão, eu faço na hora. E aí fica só o que? Fica só os caroços de feijão. Guardado, né? Então eu pego e gosto de fazer ele misturado com arroz. Aqui todo mundo gosta, então tá tranquilo, tá ótimo. E aqui, gente, ó, o macarrão já tá pronto. Não fiz muito não, porque é só pra gente almoçar mesmo. Geralmente a gente não janta. Aí o arroz tá aqui, ó, prontinho já. Arroz misturado com feijão. E aqui já tô finalizando essa carne moída. Eu vou colocar mais alguns temperinhos aqui, ó. Aqui eu coloquei alho, refoguei alho. Não coloquei cebola, mas eu vou colocar uns temperinhos que tem cebola. E já finalizar aqui essa carne moída. E a carne moída ficou assim, gente. Olha, eu coloquei um molhinho de tomate. O macarrão já mostrei pra vocês. Ele tem um arroz. E aqui tem uma bonita, fazendo um suco de maracujá. Agora que ela veio fazer, depois de eu pedir, quantas vezes, Isabela? Umas 10 mil vezes. 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 Obrigado.